Fala rapaziada, eu vou entrar com um vídeo agora, infelizmente foi um vídeo triste, vai ser um vídeo triste que nós perdemos aí três pessoas nesse mês de abril com as tragédias das enchentes aqui nessa chuva casca grossíssima que deu no Rio de Janeiro, que foi um problema da natureza e um outro problema no Pará de Belém, Belém do Pará, com esse grande casca grossa que chamava-se Rodrigo Monstro. Então eu vou falar hoje, infelizmente, do falecimento do Cláudio e da Dilma, que deixaram o filhinho aí por acaso treinavam na academia do Branco Gladiador, que foi meu aluno, na Musema e vamos falar desse problema aqui, do que aconteceu em Belém do Pará. Espero que vocês, que eu possa passar um pouco de conforto aí pros familiares e pras pessoas queridas dessas pessoas que nos deixaram aí. Ouça! Fala rapaziada, eu sou Sérgio Malibu, aluno do Mestre Rod, Mestre Rico Sugreis, tô aqui com o Zé Roberto, vamos comentar essas duas tragédias do mês de abril, o mês de abril foi um mês muito complicado, não só dos assuntos que eu vou tocar aqui, também na minha vida também, foi um mês que eu fiquei com a saúde meio baixa, fiquei financeiramente também, coisas que acontecem na vida de todo mundo. Agora, o que aconteceu agora no mês de abril, no dia 12 de abril, foi a queda do edifício chamado Figueira, no bairro da Mosema, aqui pertinho, aqui na Barra, né? E infelizmente, duas pessoas conhecidas que treinavam no Branco Gladiador Time, que é um faixa preta meu de Jiu-Jitsu e de Muay Thai também, perdendo dois amigos, dois conhecidos, dois pessoas que treinavam, que eram o Cláudio e a Dilma, e infelizmente ainda deixaram uma criança pequena nesse mundo, e eu tô aqui pra falar um pouco sobre isso, e infelizmente tem coisas que fogem do nosso controle, às vezes a pessoa tá morando também num lugar que às vezes não tá bem montado, o negócio da base, a base não é tão sólida, né? Às vezes esses lugares aqui no Rio de Janeiro, tem encostas, tem parte de mangue, né, cara? Que às vezes não tem um fundamento, e quando chove, realmente, e dá muito problema aqui no Rio de Janeiro, por causa desse, desse, do chão do Rio, que não é um negócio, um plano, né, complicado isso aqui, principalmente quando chove no Rio de Janeiro, então infelizmente perdemos essas duas pessoas, e o pessoal da Academia do Branco lá tá todo mundo sem conseguir treinar direito, se sentindo mal, me pediram pra tocar nesse assunto, eu, infelizmente, com as coisas que acontecem da natureza, eu não tenho muito o que, que, que falar, né, porque são coisas que realmente fogem da, da nossa, nosso controle, e a única coisa que eu posso tentar fazer aqui é confortar as pessoas que conheciam, os familiares, principalmente rezar e orar pela, pela vida dessa criança que, que perdeu um pai e a mãe num acidente tão trágico agora nesse mês de abril aqui no Rio de Janeiro, e tô aqui com o Zé Roberto, né, cara, também é outro faixa preta meu, né, Cascadossa, é meu amigo índio, meu irmão, e, e ele também vai dar, o que que tu, você pode dizer? É, não, o que eu tá, você, você falou que a gente não tem controle, né, sobre os efeitos da natureza, mas, é, especificamente nesse caso, que também acaba virando uma rotina em várias outras famílias, que já passaram por situações parecidas também, a, a, a corrupção tem muito culpa sobre isso, né, a, a, a política venal que existe hoje no Brasil, existe no Rio de Janeiro de uma forma mais soberbada, que parece que, eu não sei se nos outros lugares assim também, a gente vive aqui, a gente sente mais isso na pele, né, essas constituições todas que são feitas, é, de forma desordenada, sem uma fiscalização, é, eficiente, né, que não seja também, que não fica à mercê de um suborno, né, teve essa coisa da milícia, e tantas coisas que se dizem, né, pra gente justificar, é, o, esse terrível acontecimento, que não tá diretamente ligado aos efeitos da natureza, porque vários, vários prédios legais também estão em costas, e tudo, e tão lá inteiros, em pé até hoje, né, é, você viu de um evento, até o, o exemplo da, da, da ciclovia, né, quantas obras que foram feitas outrora, caiu de novo, né, é, que sobrevivem até hoje, o Tuno Rebouças tá até hoje, o Pólo de Fronten tá até hoje, né, e a ciclovia já caiu pela terceira vez, então, é, 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 é chato a gente falar até sobre, das razões pelo qual aconteceu essa tragédia toda, mas acaba sendo uma oportunidade pra que a gente fique um pouco mais atento também, porque acaba que essas corrupções, essas, essa política desleal, é, acaba causando essas tragédias e ceifando a vida de pessoas tão importantes, tão queridas pra gente, né. É verdade, agora, e o outro caso que chamou muita atenção também, que agora, por coincidência, esse caso da Moseu foi no dia 12 e esse outro foi no dia 21, que foi no, 21 de abril, no Belém, Belém do Pará, né, perdemos um atleta de jiu-jitsu, de MMA, né, o Rodrigo Monstro, né, e, pô, depois de discutir com o motorista de aplicativo, não sei exatamente, não vamos, não vamos entrar na questão da discussão, sei que quando ele saiu no carro, o rapaz não tava satisfeito com o que, o que aconteceu dentro do carro e atropelou o Rodrigo Monstro e levou o Rodrigo Monstro a óbito, né, então foi um mês, né, que a natureza, né, fez, tirou duas pessoas do nosso meio, do jiu-jitsu, né, da luta, nossos colegas de esporte, e, e essa natureza urbana, né, vamos dizer assim, a natureza da pessoa, que às vezes não consegue, esse instinto que não consegue se controlar, às vezes em várias situações, hoje mesmo, de moto, quase fui atropelado, tava conversando com um rapaz do meu lado, que era lutador da época do Tererê, falando comigo, pô, você já deu muita aula pra gente, um caminhão me tirou um fininho, e eu e ele, porra, um negão grande, podíamos ter chegado, xingado, falado alguma coisa, o cara parou na minha frente, foi comprar uma quentinha, ele nem viu o que fez, na verdade, ele nem viu o que fez, a gente, o que eu posso dizer, que no trânsito, a partir do momento que você entrou no trânsito, com o carro, com a tua moto, alguém vai te fazer uma barbelagem, às vezes nem foi por maldade, e se você for falar gentilmente, talvez até peça desculpa, porque às vezes a pessoa nem sabe realmente dirigir, a pessoa erra muito, todo mundo erra no trânsito, eu já errei, uma vez um cara chegou do meu lado, com uma raiva, ele é mulher, eu não sabia o que eu, até hoje eu não sei o que eu fiz, mas alguma barbelagem eu devo ter feito, como esse cara do caminhão fez comigo hoje, e por acaso ele parou na minha frente, eu vi que não foi na maldade, ele não fez aquilo na maldade, mas me tirou um fino, eu tava com a moto parada, ele quase me esbarrou com o caminhão. Conclusão, isso que eu posso dizer em relação a esse falecimento desse grande atleta aí, que já lutou nove, teve nove vitórias no MMA, né, lutador profissional, teve algumas derrotas, teve luta no UFC, é porque nós perdemos uma pessoa que pra nós é importante, né, uma pessoa do nosso meio, da arte marcial, né, e a troco de uma coisa que a gente tem um certo poder, se a gente pudesse controlar, a chance de acontecer essa tragédia é menor. Eu tenho dificuldade de me controlar, então eu hoje, mais velho, ainda é mais fácil, mesmo assim é difícil. Então é... Tá esbarrando aqui. Então é... O que eu posso dizer é que foram duas coisas trágicas que aconteceram nesse mês de abril, que nós perdemos essas grandes pessoas aí no nosso esporte, e aqui ficam meus sentimentos, tanto pra família do pessoal da Amozema, quanto pro pessoal do Rodrigo Monstro. Fica aqui, meu, no coração mesmo meus sentimentos. O que você acha disso? No caso do Rodrigo, eu tava vendo uma matéria, né, que parece que, pelo que eu entendi, as pessoas estavam conversando num tom alto do carro, parece que o motorista pediu que ele baixasse o tom e foi agressivo, parece que o Rodrigo não gostou da forma que o motorista falou e desferiu alguns socos no motorista e tudo. Quando ele saiu do carro, o motorista teve essa atitude que, por muitos, pode parecer covarde, porque acaba, né, que ele tava com um tanque, né, e o outro não tava preparado pra ser atropelado, né. Mas o Walt Disney, ele tem um desenho do Pateta, né, não sei se vocês viram isso, que ele é um cara simplório, classe média americana, com aquele formato de classe média americana, ele é muito simplório, muito tranquilo, muito em paz, mas quando ele entra no carro e pega o trânsito, ele vira um monstro. Não sei se vocês já viram esse episódio, é um episódio famoso da Disney. E eu falo isso com muita dor, porque as pessoas hoje estão muito estressadas e estão perdendo o tom, né. Com certeza isso poderia ter sido evitado, tanto da parte do motorista quanto da parte do Rodrigo. E acaba que o mais importante disso tudo é que foram duas pessoas que... O Rodrigo veio a óbito, quer dizer, o Vinícius Moraes falava que a gente mal nasce e começa a morrer. Então a gente já sabe o dia que nasceu, não sabe o dia que vai morrer. A gente provocar, realmente, uma situação como essa acaba sendo uma coisa que não caberia mais para os tempos de hoje, eu penso assim, né. Eu fico pensando se fosse meu filho, se fosse alguém mais próximo a mim. Mas como o Maribu falou, a gente não estava lá, a gente não tem como julgar as coisas, né. Não sabe em que nível o motorista falou com o Rodrigo, em que momento ele sentiu necessidade de desferir algum soco nele. E a gente, a partir desse momento, não sabe também como é que foi o destempero do motorista de ir com aquilo para casa. Então eu acho que a gente tem que ter mais cautela, a gente tem que ter mais ponderança, a gente tem que ter vontade de voltar para casa. Isso é uma coisa muito importante. Eu também compartilho com o Maribu aqui dos meus sentimentos com a família e que isso sirva de exemplo para alguém, para que a gente sempre pondere um pouco mais, para que a gente tenha calma, um pouco mais de calma. Uma vez um grande mestre falou que você tem que ter duas coisas que você tem que levar na sua vida. Nunca pode deixar de ter. A primeira é a paciência. E a segunda é a memória, para não esquecer que você tem que ter paciência. Então fica aqui a nossa mensagem, vamos ter mais paciência. Quem foi que falou isso? Eu esqueci, confuso, ficou confuso. Ficou confuso? Nessas andanças eu aprendi essa também. Espero que a gente tenha tentado confortar, para não tentar, não, tenha conseguido confortar alguns de vocês com essa mensagem. Um grande abraço aqui do Sérgio Maribu, do meu amigo Zé Roberto. Um abraço. Um abraço.